São muitas as atividades que os jovens estão a experimentar na Universidade Júnior no Porto. O Emanuel Boavista está a acompanhar algumas. Desta vez mostra-nos desporto e jornalismo. E ao todo são 175 as atividades que acontecem na Universidade do Porto. Os jovens de várias idades, que vão desde o 5º até ao 11º ano, têm oportunidade disso. E agora estamos na Faculdade de Desporto, mas para assistir quer às atividades de desporto, quer também a outras. E algumas semelhantes àquilo que nós estamos também a fazer, que é jornalismo. Ora, estamos a assistir a uma entrevista feita por uma dessas turmas de jornalismo que se inscreveu para ter essa experiência, a um monitor, e neste caso a um monitor de desporto. Vamos tentar ouvir um bocadinho dessa entrevista. Foi interessante perceber as expectativas que eles tinham antes de começar a atividade e aquilo que eles foram vivenciando ao longo da atividade. Acho que eles gostaram, certamente se houver oportunidade no futuro eles vão continuar a assistir e vão continuar a inscrever-se e acho que tanto eles como nós aprendemos uns com os outros. Regista a diferença entre os grupos? Sim, os grupos são heterogêneos. Na semana passada era um grupo... É então um monitor de desporto que está a dar o seu testemunho e também conseguimos perceber isso mesmo, o testemunho de um monitor. E eu parto aqui a tentar perceber como é que tem sido esta experiência em jornalismo. Tem sido espetacular, eu estou a adorar. Não conheci a área e não sabia bem o que quero fazer no futuro e tornou-se uma opção porque estou a gostar muito da experiência. Em que ano estás? No ano, passei para o décimo. E está a ajudar-te a orientar? Sim, muito. Definitivamente. Porque eu nunca tinha a ideia que o jornalismo era tanto comunicar e era tão preciso ensinar às outras pessoas também. Pensei que fosse uma coisa mais ouvir e contar e não é. Muito obrigado. É uma experiência que estes jovens estão a ter nesta altura. Entrevistas e não só. Também há grupos a recolherem áudio destes jogos que acontecem também nas atividades de verão e a tirar fotografias. É isso que está a acontecer. Estamos a assistir a isso mesmo e, no fundo, também estamos a interferir com o áudio dessa mesma gravação. Mas ali, à frente, acontece também um jogo de futebol, um torneio, inserido nessas mesmas atividades, desta vez em desporto. Ora, eu aproveito para perguntar aqui a estas jovens, interrompendo o vosso trabalho, como é que é o jornalismo? É uma maneira diferente de mostrar às pessoas algo que nos interessa ou interessa ao público. E, neste caso, através de áudio, não é? De registro de áudio. Sim, através de áudio. O que vocês estão aqui a tentar perceber ou a tentar registrar? Os sons do futebol, eles a chutar ou a bola na baliza. E como é que tem sido a experiência em jornalismo? É o jornalismo que querem seguir? Não sei, é uma hipótese. E está a ajudar a orientar? Sim, sim, mas não é bem isto que eu quero. É mais para a cultura geral e para saber o que é que acontece atrás das câmaras. Digam-nos só em que ano estão? Passamos para o décimo. Para o décimo. Muito bem. Dois exemplos e eu combinei com a Isabel fazer aqui um fecho de forma diferente. Um fecho em que ela própria também fizesse parte desse mesmo momento. E eu pedia, Isabel, aquilo que combinamos, que foi dar-lhes a informação de até quando é que há a Universidade Júnior e, portanto, o que é que está aqui a acontecer. Dou o microfone precisamente para assistirmos e percebermos o que é que aprendeste até agora, no fundo. A emissão é tua. A Universidade Júnior está aberta até aos finais do mês de julho e permite aos jovens do quinto até o décimo primeiro ano novas oportunidades para a sua orientação no futuro e eu escolhi jornalismo porque eu gosto e para perceber verdadeiramente se é o que eu quero. É uma forma também, se calhar, de descobrir novos talentos. É desta forma, na Universidade do Porto, que mais de 6.500 jovens nesta altura estão a ter estas experiências. Assistimos a jornalismo e a desporto, mas são 175 aquelas que acontecem até ao final de julho. Doma. 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 Obrigado.